Olá a todos, sou Isabel Berto, integrante do Grupo Coral Estrela da Manhã. Eu convido a todos vocês a permanecerem neste vídeo, pois boas coisas aconteceram. Fiquem ligados! Grandes são as batalhas, mas o meu Deus é maior. Ele é meu sabaote, que luta sempre por mim. O meu Deus nunca me deixa, não, não, envergonhado. No deserto ele cuida de mim, e as lágrimas ele limpa. Este Deus é poderoso, meu Papa. Este Deus é maravilhoso, meu Deus. Este Deus é poderoso, meu Deus. Este Deus é maravilhoso. Amiguão Pedro, meu nome. Sou coordenador do Grupo Coral Estrela da Manhã, que na qual hoje está celebrando o seu sétimo aniversário, após a saída oficial, houve altos e baixos. Mas, pela graça do Senhor, o Senhor até aqui só nos ajudou, a razão pela qual estamos aqui só para render, graças a Deus, pela essa existência e força que está nos dando até continuando o dia de hoje. A razão pelo começo. Tu já foste abençoado, eu, com toda sorte de bênçãos. A razão pela graça do Senhor, eu, com toda sorte de bênçãos. A razão pela graça do Senhor, eu, com toda sorte de bênçãos. A razão pela graça do Senhor, eu, com toda sorte de bênçãos. A razão pela graça do Senhor, eu, com toda sorte de bênçãos. A razão pela graça do Senhor, eu, com toda sorte de bênçãos. De novo Senhor, eu, com toda sorte de bênçãos. Eu, com toda sorte de bênçãos. Então, quando o nome de Jesus pode ser a igreja, salve a igreja em nome de Jesus. Desejo boas-vindas, irmão Carlos e irmãos do Capitão de Estão. Para as cultas histórias, para o Senhor de Deus, grupos de coragem, todos membros do Capitão de Estão. Eu digo para vocês, sinta-se em casa, que todos juntos vamos exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém! Que Deus abençoe. Amém! Aplauda fortemente pela honra de Deus. Sem mais de longas, vamos passar por um momento de rio de persistência. O índice de persistência é intitulado Ouça a benigna voz, compositor Inário, Arranjo, Irmão Maestro Iassu. Aleluia! Lúvio Coral, o lugar é vossa. O lugar é todo dado a vocês. Aplauda fortemente pela honra de Deus. Lúvio Coral, o lugar é vossa. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. não, para uma igreja viva e feliz ainda está louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus, amém agora domingo nossa Bíblia, toda sem bem, em nome de Jesus eu só tenho oito minutos não sei se oito minutos é já depois de ler a Bíblia seja antes de ler a Bíblia tudo eu tenho que capacitar amém mas abra comigo essa Bíblia livro de Euteronomio capítulo 28 versículo 1 onde diz assim a palavra do Senhor se ouvires atentamente, eu vou fazer a leitura e vou olhar para o grupo coral que nos trouxe aqui amém me permite eu tenho minha força que eu vou ler para vocês se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje que hoje te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações amém amém amados a Bíblia está dizendo deu teu nome se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus o Senhor vai te abençoar amém mas eu quero acrescentar aqui um caciclo que para mim é muito importante na terra para tudo há um tempo determinado tempo para viver e tempo para morrer amém amados como jovem que somos se nós queremos ter sucesso na nossa vida social devemos saber ouvir a voz dos nossos pais porque se você não ouvir o conselho do teu pai e da tua mãe acredita que você não vai caminhar bem amém por isso que estamos a ver muita juventude dispersa porque não soberão obedecer a voz dos seus pais quando você não obedece a voz dos teus pais a tua vida não vai correr bem porque a vida nos orienta honra o teu pai e a tua mãe para que se não guie os teus dias aqui na terra e como jovem cristão que somos devemos saber ouvir a voz de Deus eu vou repetir como jovem cristão que somos devemos saber ouvir a voz de Deus muito nada que assim foi o melhor foi aleluia vamos agora pelo primeiro momento de cantada do Coréu Anifersariante pelo primeiro momento de cantada do grupo Coréu Anifersariante então vamos começar no título o título da primeira música é Macia composição melodia adaptação comissão técnica língua glória a Deus essa prova fortemente que naquele o masia 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 na vamos masia 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 Nalikolo masia Nalikolo masia Ano, anu! Io vantikan kembo, nalikolo sexo Nalikolo masia A CIDADE NO BRASIL 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. 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 Ele merece a honra. Merece a adoração. Amém. 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 Vamos continuar. Vamos continuar. A terceira música. Doutor Fumo Doutor Fumo Eu acho que essa aqui é forte Doutor Fumo Doutor Fumo E a composição Charles Mumbaya Charles Mumbaya Meu Deus Charles Mumbaya E a melodia Charles Mumbaya Meu Deus E a captação Manuel Morza E Agora vamos precisar de ouvir a língua Ima mira e a língua E a língua também tem E que como? Aleluia Aplausos 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 Loco la meca, o nalibela, nako mawayo Namibati, loco la meca, o nalibela, nako mawayo Namibati, sepainayo Namibati, sepainayo proximo la meca, o nalibela, nako mawayo Namibati, loco la meca, o nalibela, nako mawayo Namibati, loco la meca, o nalibela, nako mawayo Amém. 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 Composição. Manuel Moaza. Melodia. Manuel Moaza. Adaptação. Manual manta. Meu Deus. Deus enviou, Deus enviou, Deus enviou, Deus enviou. Deus enviou o Nataniel Para servir na sua honra Deus abriu da promessa Deus abriu da promessa Do Nataniel Para servir na sua honra Do Nataniel 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 Estrela da manhã, a estrelas que brilham todos os dias. Estrela da manhã, a estrelas que brilham todos os dias. Estrela da manhã, a estrelas que brilham todos os dias. Estrela da manhã, a estrelas que brilham todos os dias. Estrela da manhã, a estrelas que brilham todos os dias. Estrela da manhã, a estrelas que brilham todos os dias. Estrela da manhã, a estrelas que brilham todos os dias. Estrela da manhã, a estrelas que brilham todos os dias. Estrela da manhã, a estrelas que brilham todos os dias. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.